Tem hora, bicho, é igual, já viu no shopping que esse pessoal que trabalha nos fast foods, eles trocam os tickets dele pra comer em outro lugar? Tipo assim, ele tem direito de comer na lanchonete dele. Aí, por exemplo, o moleque do McDonald's, você que trabalha aí no KFC, você não quer me dar um KFC, eu te dou um McDonald's, eles trocam. Ah, mas é normal, né, cara, que comer a mesma coisa todo dia. Então, por isso que o casamento não dá certo, tá vendo? Aí que tá, Pedro, te pegamos. Você que fica com aquele discurso, é o amor, o amor. Tá vendo? Eu tô falando, você. Você tá falando, você tá fazendo uma comparação com uma comida. Você me garante, Pedro, você é uma liga. Faz uma comparação recente. Você me aponta dentro pra mim, Pedro. Você me aponta dentro pra mim, Pedro. Pega falar a verdade, rapaz. Isso aqui é um programa sério, não pode. Passando mal, você não pode perder a cabeça, senhor. Bem mágoa, bem mágoa, bem mágoa. Agora eu vou só todas as suas cordas vocal. Isso. Não pode pressa a me embolir, não. Olha lá, depois, tomar água rapidinho, eu vou ter que levantar de novo pra pegar mais. Desculpa, Pedro. Tudo bem, tudo bem. Desculpa, não era pra acontecer. Calma, calma. A gente tem que dar exemplo aqui, vai lá. Diguinho, mas que bagunça é essa aí, Diguinho? Pelo amor de Deus. Ô, Pedro. Pedrão, você não pode discutir com o Diguinho. Você tem que ficar quietinho. Obrigado, amigo. Obrigado por reconhecer hierarquia.